Solta o som Chegou a hora, solta o som A hora a atriz A hora a atriz O som e aí A hora a atriz Ah, seus olhos Oh Ah 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 Vamos lá. 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 First Blood 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.